O meninão formado sou no túmulo Eu quero dizer Agora eu vou o que eu te disse Eu tenho que dizer Essa metáloga voz e ambulante Do que ter aquela velha O meninão formado sou no túmulo Do que ter aquela velha O meninão formado sou no túmulo Do que ter aquela velha Sobre o que eu e o seu sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã já se tem o amor E tenho amor e tenho horror E faço amor, eu sou o amor Deixa eu te enxergar Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te enxergar 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 Do que ter aquela velha O meninão formado sou no túmulo Do que ter aquela velha O meninão formado sou no túmulo Do que ter aquela velha O meninão formado sou no túmulo Do que ter aquela velha O meninão formado sou no túmulo Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau.